A Demir da Guia me chama pra ir ver um ex-jogador nosso, que jogou comigo no Flamengo, que é de Campinas. É, de Campinas. E vamos lá, vamos lá levar o tal, o Américo. O Américo. O Américo jogou comigo na nossa piranha do Flamengo. Eu era juvenil, não tinha júnior, a gente jogava na nossa piranha. A gente se destacava mais e ia pro time de cima, era chamado pra concentrar. E o Américo Morolo, foi um meia maravilhoso. E a Demir falou com a Demir, o cara, ele tá numa situação, não tá legal e tal. Levamos material pra ele e levamos determinadas coisas lá pra ele. Fomos jantar com ele, porque fizeram uma fé de 500 convites. E nós fomos pra ajudar ele. Fomos lá pra fazer a presença, tudo junto e tal. E os caras, vixeiro, coisa lá. E o São Paulo Nobre, no dia seguinte, mas antes de ir embora, antes de sair, eu e o Ademir, pra ir ao jantar do Américo Morolo, foi um diretor chamado Sr. Luiz Feluto, que trabalhou na época do Sr. Mustafa. O maior vencedor da história do Palmeiras. Então é o seguinte, ele pegou e eu tô... O Ademir falou assim, vem para o Palmeiras, vem pro CT, que eu tô com o meu carro aqui, vamos deixar o carro aqui e vamos carro ao Sr. Luiz. Falei, tá bem. Mas aonde vai deixar o carro? Aí no CT, eu falei, por que vai deixar no CT? Não, que é melhor, a gente passa aqui e pegamos nossos carros e vamos embora. E o Sr. Luiz vai embora com ele. Falei, tá bom. E eu levei meu carro. Peguei lá, botei meu carro lá, duas horas da tarde, coloquei o carro. Botei lá dentro. Aí ele falou, César, dá um pulinho com o Sr. Luiz ali na Secretaria. Você conhece o CT? Sim, mas no campo, lá do dentro. Aqui tá a Secretaria, né? Vai e pega uma revista que o Sr. Luiz não recebeu em casa, a revista do Palmeiras. Eu falei assim, tá bom, o senhor, eu levo o Sr. Luiz lá. Sr. Luiz, vamos lá. O meu gordinho foi lá comigo. Peguei o papel. Tinha uma viatura lá dentro. Chega do garro, não sei. E o tenente tava fora do carro e tava conversando com um rapaz lá, que é negócio da grama. Rapaz da grama. E eu falei, pô, eu preciso falar com aquele sargento ali pra ver no canil, que eu sempre tive cão. Sou criador de cão, né? De cachorro adestrado da Polícia Militar. Eu tive dois campeões por eles lá, do canil. E eu fui falar com o sargento, que eu queria pegar outro, né? Que depois de quatro anos, eles podem se ver um cara que tem os documentos lá, já. Um cara que... E aí eu falei, eu vou perguntar a esse sargento quem tá de plantão, quem é agora que tá comandando o canil. E eu falei, Sr. Luiz, onde eu vou por aqui até a viatura? Aí fui. Saí daquela salinha e fui aqui. E o campo tá aqui. Eu fui aqui. Aí fiquei assim, levantei, fiquei de costas. Falei, ô, tudo bem, sargento? Prazer, César. Ô, César, tudo bem? E tal, 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 tal. Aí perguntei. Cheguei pra ele e falei, quem tá comandando o canil? Ele falou, César, estamos numa correria aí? Acho que era época de político, acho. E não me lembro agora quem tá lá, rapaz. Mas eu vou descobrir, vou falar com o César. De repente, eu vejo aqui. Ô, presidente, tudo bem? Falei, tá aí você? Falei, foi bem, ele falou uma voz que não foi a voz. Aquela voz grossa. Aquela voz. Eu falei, a voz invocada. Aí eu falei, tá tudo bem, senhor. O que você tá fazendo aqui? Eu pensei. Falei, não, o Ademir que mandou vir aqui. É a conta da história, o Ademir que mandou vir aqui. Pra deixar o carro aqui. Pra me deixar meu carro aqui. Que nós vamos sair, pô. Vamos no jantar de Américo Murolo. E o senhor Luiz tá aqui, que foi diretor. O senhor conhece bem? Qual é a coisa? Não. Ele falou, eu conheci. Ele falou, ah. E Ademir mandou trazer o senhor Luiz aqui. Pra pegar uma revista, pra levar pra cá. Que não recebeu na sua casa. Aí ele falou, me manda Ademir. Não manda nada aqui. Eu falei, eu sei que ele não manda. Eu já tô querendo apelar. Não, eu não, não, não. O Ademir não manda nada. Eu falei, presidente, o negócio é o seguinte. Dificilmente eu venho aqui. Aqui no CT. Mas vou falar um negócio pra você. Eu não venho no vestiário pra ver peru de ninguém. Eu não venho aqui na Palmeira. Conversar com jogador nenhum. Contra ninguém, ninguém. Era o Filipão na época. Eu não venho. Eu venho aqui porque Ademir mandou. Agora, tá bem certo. Dia de jogo, dia de treino. Eu não venho pra ver peru de jogador. Bem entendido, hein? Não venho. É amanhã em direta, querendo ou não, né? De repente deu um branco. Eu fui garoto, cara. Eu sei como é que é esse lance. Putz, César. Você é meu ídolo. Eu tô brincando com você. Eu falei, presidente da licença. Aí, fui embora. Isso que aconteceu. Aí, no 10 anos de Palmeiras... No 100 anos. Na festa do centenário. É, 100 anos. Eu vou, tô lá, na turma nossa. E era a época da eleição, cara. Faltava um mês, se não me engano. Tava com pesca. Lá. Aí chamou todos os jogadores. Pra se apresentar lá e tal, tal, tal. Chamou os fulano lá e tal. E todo mundo olhou pra mim. Falou, César. Não te chamaram? Eu falei, não. Mas tudo bem, pô. Que isso? Vai. Aí começaram a vaiar ele, lá. E começaram a gritar meu nome. Caralho. Aí. Falei, pô, não precisa isso. Os caras, pô. Eu passava, os caras gritavam. Falei, não. Não precisa isso. Mas você analisando friamente, cara. É uma parada. É uma parada. Sabe por quê? Se aí, em casa, quando você encosta a cabeça no travesseiro, você fica analisando. Pô. É uma sacanagem dele. Foi. O que eu fui no Palmeiras, fazer isso comigo, na frente de todo mundo, ele deu a premiação pra todo mundo. Troféu. Deu mais umas coisas lá e tal. E eu, como conselheiro, ninguém é conselheiro. O único jogador que é conselheiro sou eu. Dos ex-jogadores, né? Dos ex-jogadores. Ex-jogadores. Que tinha o Berdan Catani, que eu lutei e gritava também pra ter o busto dele. Depois que o Berdan morreu, eles colocaram. É um negócio sensacional, né? Em vida. A filha dele querendo ver, o filho querendo ver, o neto querendo ver. O busto do homem, nada. Então, eu sempre falei, passa em vida. Né? Não fala quando o cara for pro céu, né? É homenagem em vida, né? É em vida. Por isso que a sua tem que sair logo. Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal de Cortes e no nosso canal principal. Avante palestra!